Olá, muito boa tarde, entrando no ar o radar aqui na TV pública do Rio Grande. Se tu não foi arrastado pelo vento aí, é sinal que tu tá são e salvo inteiro, depois dessa ventania que passou por Porto Alegre. Se tu não foi carregado por ela, então tá ligado com a gente, graças ao sinal digital da TV e também à internet. tve.com.br é o endereço, é só entrar na nossa página, clicar na aba TV ao vivo e pronto. O radar invade teu tablet, celular, tela de PC, o que for, em qualquer lugar. E no programa de hoje tem a volta do Discoteca Sentimental para saber qual disco marcou a vida do compositor Tiago Ramil. Vamos falar também sobre o festival do Instituto da Criança com Diabetes que vai rolar neste domingo no Ocidente. E ao vivo, aqui no estúdio, hoje, fazendo o som nosso de cada tarde, a Double Face. Som na caixa aí, dupla. Eu tenho sonhos mais loucos, menina, eu sonhei na noite passada que você vai ser minha E essa tem sido a minha sina Por mais que não pareça, você está na minha vida Viva a vida mais louca, menina Mas é só eu ver você que encontro a paz dos meus dias Mesmo que vire rotina Essa é a rotina que eu quero pra vida Só quero poder te levar Para passear a bordo de um bar com a vela Mesmo que eu saiba cantar De que vale isso se eu não cantar pra ela Pra ela Eu tenho sonhos mais loucos, menina Eu e você numa praia vazia Dançando até virar ria E cantando qualquer poesia Eu tenho a mais linda e louca menina Ela é demais Ela é demais Eu tenho tudo que eu quero na vida Eu tenho coração dela Só quero poder te levar Para passear a bordo de um bar com a vela Mesmo que eu saiba cantar De que vale isso se eu não cantar pra ela Oh menina Oh menina vem pra cá Encaixa o teu corpo em mim Me dá um beijo de bom dia E deixa a vida nos levar Pararapapapapapá Eu quero acordar Sob teu olhar Sob teu olhar Double face mostrando a música de trabalho deles aqui no radar Barco a vela Barco a vela Daqui a pouco eles voltam com mais outras do novo EP pra gente Agora no nosso tradicional quadro discoteca sentimental É o Thiago Ramil quem conta Que disco marcou a vida dele Diz aí Thiago Meu nome é Thiago Ramil Sou músico, compositor de Porto Alegre Sul do país E estou aqui hoje participando do programa discoteca sentimental Da nossa grande parceira em TV E aí é filme e cultura Na qual eu espero que tenha vida longa E eu consigo seguir sendo nossa parceira ainda por muitos anos Escolhi uma coletânea Mas que para mim assim Por também ter tido o seu formato em disco E ter passado na minha vida de uma maneira importante Eu achei que era significativo escolher esse trabalho E também por achar que é um trabalho que lá atrás fez muito impacto pra mim Que teve um valor muito grande E que se atualiza muito no contexto atual Então dialoga muito com o momento que a gente vive E dialoga também muito com o meu segundo disco Que é o Em Frente Que eu acho que tem bastante relação Eu estou falando tudo isso e não disse que trabalho que é ainda Mas o disco que eu escolhi então Para poder trazer aqui o Hoje Falar É a coletânea que foi feita do trabalho do Chico Buarque Quando ele completou 50 anos Foi uma coletânea que teve várias formações Definições do trabalho dele Então para mim o que fez um sentido maior Foi o político Tinha o coronilista Humorista Se não me engano Tinha outras nominações também Entendimentos dessa variedade Que teve o trabalho do Chico Mas para mim assim Foi pontualmente Esse disco foi um disco que eu ouvi muito Porque em dado momento ele Enfim Meu pai tinha essa coleção E eu ouvia muito no carro E aí nessa época eu acabava ouvindo muito o disco com ele Quando eu estava enfim Pegando alguma carona Criança isso Bem pequeno E aí esse disco Que é um compilado de várias músicas De diferentes períodos do trabalho do Chico Mas que tem essa abordagem Mais politizada Dialoga em algum momento Com essa temática Talvez um mundo não seja pequeno Nem seja vida Um fato consumado É um disco importante para a gente ouvir Nesse momento Que a gente está Enfim Lidando com a proximidade talvez De uma lógica Como aquela E passando por alguns movimentos também De censura com relação a própria Expressão artística Em várias esferas Assim né Então assim Não que eu concorde Em a gente Aceitar essa censura E também não buscar Essa linguagem mais franca E tal Mas aprender também Com Com essa Enfim Essa riqueza Que a língua portuguesa tem E que nos possibilita também Em falar sobre as coisas De uma maneira inteligente Que tenha Caminhos metafóricos Assim Não tão Diretos e objetivos Assim né Eu acho que Esse disco Para mim Ele é Talvez seja Onde eu tenha Mais aprendido No âmbito de composição Assim Porque ele é muito vasto Né Nessa Ele tem aquela Até construção Ele abre com construção Que é uma música Incrível do Chico Que ele narra A vida de uma Nem é tão objetivamente Associada A uma questão de A política Enquanto o governo E a lógica de Governança Mas Sim pensar um operário O lugar do trabalhador Assim Esse disco Reúne É Uma riqueza Assim E um E pra mim É uma grande aula De Possibilidades Assim Enquanto compositor De me colocar Nesses enfrentamentos De uma maneira Sólida Assim Séria Né E consciente Eu gosto muito Desse disco Dessa coletânea Desse encontro De músicas E como atravessou Me atravessou Num momento Muito Pequeno ainda Muito cedo Assim Foi realmente algo Que talvez tenha me instigado A compor também A buscar expressar Através Da palavra Da canção As coisas que eu penso Né E neste sábado O Instituto da Criança Com Diabetes Promove um festival De música Com nomes como Duda Calvin Vera Louca Suco elétrico Entre outros E todo o dinheiro Arrecadado no evento Vai ser destinado Para projetos Do Instituto E quem fala mais A respeito É o curador cultural Do festival Alexandre França E a coordenadora De comunicação Do ICDRS A Ana Bertuol Tudo bem gente? Tudo bem Boa tarde Como é que surgiu A ideia de promover Esse festival Em prol Das crianças E dos jovens Com diabetes De quem partiu Essa iniciativa Essa iniciativa Partiu da gente Lá do Instituto A Criança com Diabetes Porque nós atendemos Lá o nosso foco São as crianças Adolescentes Adultos Jovens Com diabetes tipo 1 Que são os insulinos Dependentes E a gente queria Envolver um público Mais jovem Também Num evento E aí surgiu a ideia Então de fazer um festival Que ao mesmo tempo Em que A gente está ali No entretenimento Que a gente está Se divertindo A gente também está Exercendo um lado Muito cidadão E solidário Pensando Ou Porque os ingressos São todos Para os projetos Que beneficiam As crianças E familiares Então partiu Da gente Essa ideia Mas a gente Está tendo Um apoio Assim Mil por cento De todo esse pessoal Do França Do Paulo E Schausp Eu não gosto De citar nomes Porque as vezes A gente esquece Muita gente envolvida Acabou se tornando Um Teve um epicentro Conosco Ali na primeira reunião Mas logo logo Por uma sorte Nossa A gente Tem um vínculo Com pessoas Fantásticas Com um número Imenso De músicos Artistas Que na hora Se prontificaram A se fazer presente Então Vamos dizer assim É uma curadoria Que está sendo Muito De certa forma Fácil fazer Pelo fato De as pessoas Com tanta facilidade Quererem abraçar Estar presente E acabaram Tornando O festival Tão atrativo Ele é Multifacetário Vamos dizer assim Com relação Ao segmento musical Está bem representado Vários gêneros Desde O pop MPB O blues O rock O reggae Nomes como Vera Louca O Duda Calvin Que é o punk rock Até a Le Batili Que é representante Da nossa MPB A moçada Do blues Que vai estar Vamos falar Puxar a brasa Para o meu assado Que tem uma Uma turma Da nova geração Do blues gaúcho Que vai estar presente Também Juntamos E fizemos Um festival Que tem A cara de todo mundo Que eu acho Que a ideia Do ICD Era essa A gente diversificar Chamar vários Públicos E é muito Gratificante Ver o quanto As pessoas Vêm As pessoas Ajudam As pessoas Querem Exatamente Isso é muito bacana Só vou fazer Um comentário É domingo Dia 3 Domingo dia 3 No ocidente Domingo dia 3 No ocidente Das 16 Às 22 horas Ana E o ICD Ele é um centro De referência Do Brasil Na América Latina E contribui muito também Para a diminuição De internações Hospitalares Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Essa característica A gente Hoje tem Em torno de 4 mil Pacientes lá Como porta de entrada Nós temos De 0 a 20 anos E não temos Porta de saída O diabetes Ele é uma doença Que não tem cura Ainda E lá Então A gente Faz parte Do tratamento Além de toda Uma equipe Interdisciplinar Com todas Com todas As especialidades Que um paciente Com diabetes Necessita No mesmo local Atendimento 100% SUS Gratuito A gente Tem Aulas De educação Em diabetes Porque se Acredita Por exemplo Teu filho Sei lá Vai pro Ah Tem diabetes Tem lá Qualquer intercorrência Baixa o hospital Ok Sai da crise E vai pra casa Mas e aí Daqui a um mês Daqui a dois meses Volta Então lá A gente Trabalha isso De forma Interdisciplinar Com a equipe Técnica Que tem todas As especialidades Como eu já falei E também Com essas aulas Que são curtinhas No vídeo Diariamente As consultas Param E ali Cada dia É um assunto Toda renda então Revertida Pro ICD Né Vamos fazer o convite Aí pro pessoal Como é que faz Pra adquirir os ingressos Alexandre Então O evento Já está no ar Pelo Simpla.com.br As pessoas podem adquirir O seu ingresso De forma antecipada Por lá Vai ter também O ingresso na hora Mas a gente Sugere que Seja feita a aquisição Antes Até pra garantir O Bar Ocidente Ele vai estar aberto Das 16h Às 22h A gente sabe Que tem um giro Grande de pessoas Entra e sai Alguns vão querer assistir As atrações do começo Outros vão querer Deixar mais pro final Então Por esse motivo Principalmente A gente Recomenda Então o pessoal Pode acessar lá O www.simpla.com.br E adquirir o seu ingresso De forma antecipada Que vai ser todo Revertido aí Pro instituto Tá certo Gente Obrigado pela presença Aqui no radar Parabéns Obrigada Esperamos todos lá Tá certo Prestige então O primeiro ICD Festival Bela Iniciativa Reunindo entretenimento E compromisso social A gente faz uma pausa Aqui no radar E já volta Com mais entrevista E músicas Com o Du Double Face Continuem ligados aqui Na TVE Alguém já entrou na sua vida Roubou seu coração Curou todas as feridas Encontrou a solução Te trouxe medo Coragem Amor Felicidade Tudo ao mesmo tempo Com um pouco de saudade Aí já era Perdeu Agora é de verdade Se Deus quiser Encontrou sua metade Já foi tarde E tarde Toda aquela vida Um brinde ao futuro E a você que me inspira Vem comigo Pega minha mão E faz a travessia Consome a minha alma Traz um pouco de alegria Escreve o livro Que conta A nossa louca história É coisa do destino Isso só pode ser Você, amor Isso só pode ser Amor E eu que sei Eu que errei Nesses últimos anos Pelo dia eu me enganei Mas sei Que eu não sou santo E você franco No fundo Que bom que foi assim Porque sendo assim Agora você está aqui Menina sincera Sorriso iluminado Teus olhos me levam E eu só quero é ser levado Pra lua Pra rua A mesma que tu mora Apaga o abajur E vem pra minha cama Agora E aí já era Perdeu Agora é de verdade Se Deus quiser Encontrou sua metade Já foi tarde Bem tarde Toda aquela vida Um brinde ao futuro E há você que me inspira Parararararararararará Pararararará Vem comigo Pega a minha mão E faz a travessia Consome a minha alma Traz um pouco de alegria Escreve livro E conta A nossa louca história É coisa do destino Isso só pode ser Você, amor Isso só pode ser você, amor Isso só pode ser amor Meu amor Só Deus pode trazer Alguém que possa te trazer amor Só Deus pode fazer Alguém que possa te trazer Reciprocidade, palavra-chave É o que liga, é o que traz felicidade Reciprocidade, palavra-chave É o que liga, é o que traz felicidade Reciprocidade, palavra-chave É o que liga, é o que traz felicidade Reciprocidade, palavra-chave Double face, dois caras, dois irmãos E um percussionista aqui também hoje, né, cara? Vamos falar com eles então aqui Pessoal, bem-vindos ao Radar Obrigado Como é que é trabalhar em família, velho? Alô, 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 alô É assim mesmo, pode falar Cara, então, tá sendo incrível, né? Primeiramente, a gente vem No formato com banda O que complicava um pouco na hora Da tomada de decisão, né? Dos rumos que tomava o projeto Hoje, como é só eu e ele Fica tudo mais simples, mais rápido Mais prático, né? A gente senta, define o que a gente vai fazer E toca a ficha Então, prazeroso demais E tá no sangue a coisa, né? O pai também era músico, né? Produtor aí também Tá junto com vocês, da família, né? Velho, o gosto de você sempre coincidiu Quais são as referências musicais, sonoras Que vocês trazem pra essa nova fase Pra esse trabalho recente? Assim, sempre o nosso ponto, assim Foi o Charlie Brown Jr. Que sempre nos inspirou muito Chorão, o cara que marcou, né? Que a gente cresceu, né? O cara que marcou, né? Nós que somos 90, né? Então, no formato antigo A banda era muito rock, assim, né? Era a guitarra mais pesada E nessa nova proposta A gente decidiu tirar um pouco Desse peso das guitarras Botar um violão Uma guitarra Um som mais limpo Mais clean Uma vibe mais praia, assim Uma nova vibe Uma vibe que tá acontecendo agora No mercado, né? Que é o Good Vibe Então a gente tá nessa pegada agora Tinha uma parada de funk californiano Nas guitarras também, né? A gente, como te falei A gente viveu nos anos 90 e tal Mas a gente gosta muito Dessas influências californianas Australianas Como Man at Work, por exemplo Que tem muita guitarrinha limpa Suingado É bacana A gente ouve de tudo, na verdade A gente até É meio difícil De definir De onde a gente vem Porque a gente começou Com sete pra oito anos Aprendendo a cavaquinho Pra você ter uma ideia Cavaquinho e tal Então a gente vem também Daquela onda dos anos 90 Do pagode, do samba E ali pros nove pra dez anos A gente fez a transição Através do Lenjo Urbana Pro violão A gente estudava violão e tal Aí sozinho mesmo Com aquelas revistinhas Que tinha antigamente Tinha as notas atrás A gente começou a tocar, tocar, tocar Aí passamos a fase De Chalibral ali em 97 Os primeiros discos E a gente é amarradão Nessas guitarras limpas também Nas músicas Quinta-feira A Zói de Lula Que tem muito disso, né? São bem praiano mesmo Cara, e vocês estão lançando Então um EP com quatro músicas, né? Escolheram a música de trabalho Barco à Vela Por que a escolha desse Desse single aí, velho? Cara, acredito Porque é a música que Era mais De todas que a gente fez Foi que a gente sentiu Mais insegurança De botar o trabalho na rua Pra ter uma febre, assim A gente queria entender O que as pessoas iam achar Do nosso trabalho novo A gente falou Cara, essa música aqui Ela tem um pouco Do que a gente passou antes E do que a gente quer passar agora Então acho que ela é A transição pra esse novo momento Essa é a palavra É uma música de transição Porque as outras músicas do EP Elas são ainda mais Good vibe Mais clean Algumas com uma malandragem Assim, mas tudo bem pop, né? É um pop praiano Que é esse movimento novo E a gente veio do rock, né? A gente viveu aí Dez anos tocando, né? Rock and roll mesmo Com guitarra, com batera e tal Então é uma música de transição Porque ela tem batera Ela tem um arranjo de guitarra legal Ela só não tem peso Então é uma música de transição Mais viável até comercialmente De repente, né? Exatamente Radiofônica, né? Uma música de três minutos e tal Foi mais por isso mesmo E as outras músicas do EP Elas vêm nessa pegada Mas acho que elas são ainda mais pop Do que essa Até porque também Quando a gente definiu o EP A gente já mudou agora Porque a gente já compôs Duas músicas novas Que a gente tá louco pra lançar Que ficou muito boa as músicas, né? Mas como a gente viu no Barco à Vela A possibilidade de lançar no mercado Um som nosso Diferente Acho que foi a melhor possibilidade Então pensando no acústico dela Em remix também E no clipe, né, velho? Eu queria que você falasse sobre o clipe Especialmente aí Exatamente A gente tá com a versão acústica pronta Deve sair agora Dentro de sete dias Em todas as plataformas digitais A versão remix tá no forno já Estamos trabalhando ela E o clipe tá em pré-produção A gente roda ou 12 ou 13 de novembro agora Já aqui em Porto Alegre mesmo Vai ter barco Vai ter tudo É uma loucura Eu sou formado em cinema Então pra mim Sim, sim Montar todo esse time aí Foi mais fácil mesmo Cara, pessoal que gostou Do trabalho de vocês Pra contratar aí O Duo Como é que faz? A gente tá em todas as Mídias sociais Mídias sociais, né Instagram Youtube E Facebook Oficial Double Face Site oficial Double Face .com.br E pra show Show Arroba Double Face .com.br Tá, beleza Então a gente vai ouvir mais uma Conferir mais uma Antes de encerrar o Radar Valeu a presença E sucesso aí, gurizada Obrigadão O Radar de hoje vai ficando por aqui Tu pode conferir a reprise do programa Às 11h30 da noite Antes de encerrar, então Mais Double Face pra ti Valeu a companhia Uma ótima noite Tchau, tchau Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você se apaixonar Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você voltar Fala a verdade Só pra quem é de verdade Como já dizia o poeta Só os loucos Sabem do amor Na vida Do coração E vive intensamente Em busca de uma paixão Eu também quero E diz aí Quem não quer Uma família Filhos lindos E uma mulher Minha pequena Minha morena Olhos castanhos E um sorriso iluminado Como as estrelas Nas do céu Eu vou roubar pra ti Mostrar que eu notei E me arrependo do que eu fiz Te fazer voltar É o que eu mais quero agora Me abraça forte Manda toda essa solidão Embora Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você se apaixonar Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você voltar Laços cortados Meu coração dilacerado Na contramão É como eu vivo Nunca em meus atos Andei perdido Andei perdido mesmo Eu tenho vergonha Da verdade É vivendo e aprendendo Não sou perfeito Não, e não vou te mentir Já fui fraco Hoje eu sou forte Ontem chorei Por te fazer sofrer É o que eu menos quero Por isso é que eu tô longe Mas um dia eu regresso Eu aprendi com o tempo Eu aprendi com o mundo Hoje eu tenho fé E quem tem fé Pode ter tudo E menina linda Chegou a nossa hora Me dá tua mão Entra no carro E vamos embora Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você se apaixonar Eu vou fazer Você voltar pra casa Eu vou fazer Você voltar Te pego pelos dedos Que é o encarguenta E o violão Eu sou estrela Tu é estrela Juntos somos a constelação Mas vida que eu já vi na vida No porta-retratos da minha sala Eu quero a tua foto mais bonita